Meu nome é Felipe, é um projeto do Fortaleza-Ceará chamado Astronauta Marinho, e esse ano a gente está tocando na Feira da Música, está sendo muito legal porque a Feira da Música para a gente está sendo até mais do que tocar, eu acho que o pessoal aproveita pouco o que a Feira proporciona, porque não é só você chegar no palco e tocar, é você poder interagir com produtores do Brasil inteiro e até de fora, produtores que trazem bandas muito boas de todos os lugares, e muita banda aqui que não entrou na Feira, mas não sei por que não se inscreveu para poder participar, ter acesso a essa galera foda, para estar aqui na rodada de negócios, e a experiência está sendo muito boa, porque acaba levantando um pouco a moral da gente para poder tocar no resto do país e até fora do país, poder se articular não só em vendas, mas em circulação, que eu acho que é o foco de bandas independentes. E hoje você participou dessa rodada de negócios, o que é essa rodada? A rodada, acho que ela serve muito para a gente poder fazer contato com outras cidades do país, e com gente que está dentro do mercado, o astronauta maria é uma banda que tem 3 anos, assim, e a gente ainda não se sente muito inserido dentro do mercado, e eu acho que é muito importante entrar em contato com essa galera para poder chegar no... chegar até eles, dessa forma, eu não posso dizer, é uma forma de chegar aqui mais perto dos produtores sem... antes eu não teria contato com eles se eu não tivesse essa oportunidade de estar aqui perto, de estar aqui passando cara a cara, e às vezes os caras darem até umas lições na gente, como a gente pode melhorar como artista, se autopromover, esse tipo de coisa.